Vambora, começa a gravar aí Ai, caraca, parece que eu quebro o negócio aqui Oh, errei Não! I don't fucking... Ai, eu bati na bola, mas não saiu Não deu tempo Olha eu chegando, olha eu chegando aí pra atirar, ó O ruim do replay é que ele não mostra, né? Ele dá um corte na ação que você faz defender Ai, toda hora eu tô fazendo merda Não vai entrar nada, não Fala, Rockbar Tem Rocket League pra PS3? Não Não roda Será que no Play 4 já dá lag? Imagina, ó Ah, não, querido, eu bati nas costas do cara e nem fugiu, ó Opa O cara ficou no vácuo também, ele achou que ia acertar Opa, chapéu bonito Olha a cesta contra Deixa, deixa, deixa Eu deixei, ué Ah tá, né Você dá uma amarela, idiota É, eu falo é esse cara aqui Pega lá, pega lá Pega essa cesta Ah, não Ixi Ah, Léo Ah, Léo Por que você me empurrou? Ah, Léo foi outro cara Não, tava lá na nossa área ainda Eu não Agora eu errei, Léo Levou até aí pro lado errado Ah, levou até aí pro lado errado Vai Léo, mete o bica Ai Deixa quieto Eu ia me criando o Johnson ali Carl Johnson? Não, Léo, não faz essas coisas Ai, ferrou Bateu de forma Nossa, alguém bateu aqui bonito Travecão ali tirou pra nós Eita porra Agora sim Menino que não sabe jogar Legal que eu explodo o cara e aparece aqui pra mim Bola ali Haha A bola tá ali, pra jogada não A jogada é bem suja, galera Nossa, acho que agora é sexta O que aconteceu aqui, velho? Alguém empurrou alguém aqui Eu que ceguei, hein? Eu cheguei matando geral Eu cheguei Fica porra, me dibriaram aqui Nossa, acertei a bola Ai vai lá e cai lá dentro Nossa, agora você acertou Caralho Isso foi pro vídeo, né? Tchudel for Boom Isso foi pro vídeo, né? Foi Uau Uau, até os caras do outro time Ué, você falou que é por baixo? Então, foi por baixo Então, foi por baixo, porra Ah, tá Agora que entendi Eu vacilei Pra mim o seu por baixo Era voando por baixo da bola Ai, errei Ah, eu vou por baixo do teto Hehe, você não vai por cima dele, né? A bola vai cair aqui dentro Cadê, cadê, cadê? Cadê essa bola, velho? Cadê a pelota? Caralho, f**k You Ai, caralho, é um outro maluco aqui do cara Opa Eu roubei Hahaha Ai ai, eu roubei do caralho Roubei ai Ah, beleza Eu gastei o minuto no ar E meu... Minutinho tá porrada não Uuuu, chehei Ai, passei pro minuto pra pé Ah, mano Dá uma raiva quando a bola quica errada Aquela quica, ela é elefantadora? Hehe Uou, de novo lá pro meio Calma, velho Isso foi uma estratégia Isso é estratégia, velho Isso é estratégia, velho Vou pedir mais um cara E... Eu sou foda, moleque Ai, agora é sexta Ah, não, Travecão Boa, Travecão Travecão te ludibriou ali, ó Quase Ó Ótimo passe Oxe, os cara tá me elogiando Opa Obrigado Ah, uau, opa Obrigado Hahaha Eu vou por cima, mano Vou lá Ai, cai pra dentro, vai Que coisa estranha Hahaha Aiii Nossa, eu não tô fazendo nada Hahaha De novo Acho que eu vou ser chamado de pro de novo Legal quando eu tô gravando eu faço várias jogadas, né Clip? É Eu vou por cima da bola Hummm Acertei, não acertei? Não Não Dei e vi Eu falei que ia por cima? Oita porra Corre, velho Ô Léo, o Léo errou a bola, velho, vai se ferrar Errei o caralho Aí, ó O cara me explodiu de volta, ele se vingou Apareceu aí, vingança Não Ele só explodiu, velho Pega lá Ah, pega aí, eu tô do seu lado aí, eu tô do seu lado Pegando nitro aqui Ô, valeu Que que tá acontecendo aqui, velho? Nossa, que que foi isso? Filha da puta Ele fez uma jogada época Você não vai... Olha a jogada época que ele fez Olha isso Ô Léo Ô Léo Essa é a famosa enterrada É Agora eu vou enterrar a cara dele no chão Eirou Opa, mais uma demolição aqui E eu quase foi gol ponto Nossa, todo mundo ficou no olé ali E eu, e eu joguei a bola Ó Eu também Eu preciso do nitrox Eu também Eles roubaram no nitro aqui Opa, apareceu outro Olha o fade Ah, não foi É o fade, não É o fake Nossa, eu peguei a bola aqui no ar Isso, Travecão Travecão Vai, Travecão Ué Pum Olha o bicão Ai, quase que eu bati na bola lá entrar, velho Se eu conseguisse bater Se eu conseguisse bater Ganham, 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 foda-se Uou, bitch Ó, de costa para a inimiga Não roda pra mim Caralho, não roda muito louca Caralho, não roda muito louca E não roda muito louca